A mãe foi condenada a 12 anos de prisão por um crime inacreditável. Isabela Cristina deu um chumbinho para a filha, que na época do crime tinha apenas 3 anos. A reportagem é do Gabriel Rodrigues. Vamos lá. Quase 9 anos depois de os primeiros registros documentados pelo pai da vítima, veio a decisão. Isabela Cristina Maia da Cruz Gonçalves foi considerada culpada. Ela foi condenada a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. Isabela respondeu a todo o processo e liberdade e a juíza concedeu a ela o direito de recorrer também à liberdade. Essa condenação foi um júri que começou um julgamento, sessão do júri, tribunal do júri. Começou 9 horas da manhã, terminou por volta de 3 da madrugada. Ela foi condenada por 8 lesões corporais e uma tentativa de homicídio qualificado. Ela pegou 12 anos e 3 meses em regime fechado, mas como cabia recurso, cabe recurso, ela ainda está em liberdade. Renato é ex-companheiro de Isabela e pai da vítima. Ele foi o primeiro a reparar que algo não estava certo com a filha. Eu descobri quando eu estava nervoso no hospital, porque a criança estava internada, sofrendo bastante há muito tempo, e eles não sabiam como mesmo em exames foram mostrados, não encontravam nada. Aí eu fiz um barraco lá no hospital e eles informaram que a criança estava daquele jeito, quase morta, devido a ela ter sido envenenada com chumbinho. Aí foi onde eu fiquei sem chão. Aí ela passou pelo psicólogo e assistente social do hospital e informou que havia sido a mãe que tinha dado balinhas pequenas com gosto amargo no iogurte dela, que seria um por cerveja e chocolate. Versão confirmada por este termo de encaminhamento do Conselho Tutelar enviado à Polícia Civil. Abre aspas. Após relato da criança ao hospital, ficou evidenciado que a mãe, senhora Isabela, foi responsável pela intoxicação, pois ao mostrar para a criança a imagem do chumbinho, ela disse que eram balinhas de chocolate e que a mãe havia oferecido para ela junto com um iogurte. Fecha aspas. De acordo com a denúncia, teriam sido tantos casos de envenenamento com substâncias distintas que a criança, na época com um pouco mais de três anos, precisou passar por um longo tratamento no hospital. Olha, foi algo terrível, porque cada vez que ela ia para o hospital, eu via ela sendo toda furada, às vezes desidratada, não conseguia achar a veia, tinha que mandar para bloco cirúrgico para pegar um acesso. E depois disso, um momento que ficou marcado bastante para mim também no hospital, que ela teve que fazer uma pulsoterapia, onde vieram uma agulha na coluna dela, sem anestesia, e ela quietinha, naquele momento ali, todos se emocionaram, e até hoje eu ainda me emociono, porque uma criança não precisava passar por isso, não tinha um porquê. No auge do problema, a menina teve os cabelos raspados. Sim, ela foi submetida a um tratamento com um determinado remédio, que ela começou a cair os cabelos, então a mãe dela levou ela no salão para poder rapar. Isso aí, ela sofreu bastante também psicologicamente, porque onde ela ia, as outras crianças riam dela. O psicológico dela ficou muito abalado, mas depois disso eu levei ela em alguns psicólogos para fazer um acompanhamento, para saber se não tinha ficado sequela nenhuma. Graças a Deus, hoje ela está muito bem. Neste relatório médico anexado ao processo, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, também confirma a intoxicação e diz que a suspeita é de que o quadro clínico da criança era, na verdade, provocado pela mãe. Isso aí é típico do diagnóstico que a Isabela teve no Hospital André Luiz, que é uma tal de manchalza por procuração, onde a pessoa provoca o mal a um outro indefeso, geralmente mãe no filho ou filha, para poder chamar atenção para si, para as pessoas ficarem se condoendo dela. É típico disso. Nesta carta, segundo o Renato, enviada a ele por Isabela após o início das investigações, ela pede desculpas. Nesta carta, ela fala que queria passar tudo o que ela fez a criança passar. Eu acho algo monstruoso, monstruoso, uma barbaridade, quem faz isso é um monstro, pessoa que não tem caráter nenhum, porque até os animais, tem suas crias, quando elas são atacadas, eles debatem para poder defender o filhote. E ali, uma mãe que gerou, que amamentou, tem capacidade de fazer isso com a criança sem motivo. Na verdade, não existe motivo. Hoje, a menina tem 12 anos e vive feliz ao lado do pai, mas ainda lembra de tudo o que passou. Ela não tem mais contato com a mãe. Em um dado momento, que ela era mais nova, eu consegui guardar isso por muito tempo. Ela me fazia perguntas, papai, na minha escola existem muitos casais que são separados. Geralmente, as crianças ficam com a mãe, por que eu estou com você? Aí eu desviava o assunto, eu falava assim, não, seu filho, isso é porque o juiz determinou, aí tem que esperar para saber, eu não contava. Mas o tempo foi passando, ela vai insistindo com as perguntas, hoje ela tem 12 anos, já está com a mente mais madura, então ela está ciente de tudo o que aconteceu, e ela sabe o que a mãe dela fez com ela. Nada vai apagar o sofrimento da família, mas eles esperam que o caso não fique impune. Eu espero que aconteça a justiça, porque, em parte, ela foi condenada, mas ela não está pagando por isso. Infelizmente, entende-se que vai ter recursos um atrás do outro, e pode ser que ela nem vá presa, e continue aí divulgando as suas mentiras, e passando para todos um sentimento de impunidade, que não existe justiça no nosso Brasil. E é isso que eu quero que aconteça, que realmente tenha uma justiça eficaz, uma justiça real, e ela pagar pelo que fez.